Pra cá, vai saber porquê. Jogurte, faz o que você quiser, meu filho. Eu saio daí. Vamos ver quanto de empréstimo que esse cara ia pegar. Pegou nada ainda. Provavelmente eu não vou conseguir explorar essas regiões, porque eu não tenho cara do colonial whatever aqui. Eu poderia dar de base. Meio que não quero. Como que eu vou conseguir grana aqui? Eu poderia vender uma parte do meu território, mas meio que não quero. Tunísia, quanto de grana você vai me dar? Ok, 415. É o suficiente. Cara, eu vou fuder com esses caras aqui. O pior que não dá, porque eu não consigo pegar isso aqui. Eu não consigo pegar isso aqui. Eu não consigo pegar isso aqui. Eu não consigo pegar isso. Eu não consigo pegar isso aqui. Eu suficiente. Eu não consigo pegar isso aqui. Eu não consigo pegar isso aqui. incóptas, não. Isso aqui foi julgamento ruim. Muito estúpido. Ok, é a quantidade de dinheiro que eu preciso. Eu acho que ele vai me dar os dois fortes. Eu entrego isso aqui tudo pra Togurt e ele que se vire. Só que o cara vai sofrer com... Ah, o cara vai sofrer muito, né? Por causa da religião. Acho que eu não posso enfiar esse monte de província aqui nele, não. Então, declara guerra em Portugal e em Castelo. Não dá, sabe por quê? Porque esses caras são aliados com a Inglaterra junto. Mas assim que essa aliança aqui se quebrar de alguma forma, se se quebrar, né? Aí vai dar pra eu fazer. Eu deveria... É, eu tô... Eu tô viajando na maionese aqui, né, galera? A primeira coisa que eu tenho que fazer é... É unir os territórios. Isso... Isso não existe. Tá? Isso aqui é core, então. Isso tá ok. E aqui eu... A primeira coisa que eu tenho que fazer é unir os territórios. A coisa que eu faço é isso, eu tenho que pegar os fortes. Peguei os fortes, beleza. Objetivo conquistado. Vamos pegar a grana. O que é que eu preciso? Agora, nesse momento. Eu nem quero o arre parede desses caras, porque esses caras vão sofrer infinito nessa guerra aqui, então. Isso aqui tá de boa. Tem o arscore ainda pra pegar? Tem. Na verdade, tem. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais alguma província aqui. Zab. Perfeito. Talvez alguma província inútil aqui. Não. Não consigo mais pegar províncias inúteis. Mas isso aqui é meio que o suficiente pra bloquear os caras aqui. É. Eu deveria pegar isso aqui, mas whatever. Acho que isso aqui tá ok. Não acho que Castelo e Portugal vão ser tão agressivos aqui em cima desses caras, não. Porque continua sendo imbade, né? Ele tem que converter isso aqui. Isso aqui vai ser meio caro pra ele converter. Na verdade, eu posso mandar um missionário aqui converter? Uau! Eu posso mandar um missionário aqui converter? Uau! Uau! Eu não sabia disso. Uau! Isso é rios. Eu posso converter províncias do meu vassalo. Uau! Tá. Então é isso. Tchau. Tem que eu... Deixa eu pegar todos esses soldados aqui. Vou reunir eles em algum lugar aqui. Tanto faz. Esse forte que eu vou deixar ativo. Esse forte que eu vou desativar. Esse forte que é completamente inútil. E agora eu vou entregar províncias. Eu não deveria ter finalizado a guerra, galera. Eu não deveria ter finalizado a guerra, galera. Por que que eu fiz isso, galera? Por que que vocês deixaram? Por que? Não adiantou nada. O libertasar do cara ainda tá monstruoso. O que que eu fiz? What the fuck? Eu tô muito louco. Não é possível. Loucura chegou e ficou aqui. Uau! Tanto faz. Agora já tá feito. Diminuir o libertasar desses caras vai ser o caos. Eu acabei de fazer caquinha aqui também. Tá? Acabei de fazer caquinha. Porque fazendo isso eu perco o meu contato direto com o Marrocos. E com Portugal. O que significa que eu perco o caos velho contra esses caras. Então eu vou ter que manter alguma dessas províncias aqui pra mim. Boa, Waka! Eu acho que eu vou manter... Vou fazer cor nessas coisas aqui, ué. Pronto. E o restante eu entrego pra... Tô gordo. Pronto, se virem. Assim eu tenho o caos velho... Bom, eu não perderia porque eu tenho isso aqui com a Tunísia. Mas com Portugal eu perdi. Eles, olha eles. Whatever. Vamos fazer isso aqui. Nesses problemas pra esses caras. Nesses caras se viram. Economizar um pouquinho de pontos de poder político. Tô jogando mal pra um, caramba. Mas é isso. Segue a vida. Segue a viola aqui. Meu tratar de passos com você acabou. Mas com os meu melucos não. Isso tá de boa também. Eu preciso do cara do Colonial Range. Colonial Range Guy. Colonial Range Guy. Colonial Range Guy. Colonial Range Guy. Isso aqui já foi feito core. Na verdade já. Isso é maravilhoso. Por favor, você venha pra cá. Vamos roubar o colonialismo desses caras, galera. É isso. Joguei o que sabe agora. Não tem mais dev trad... What? O que você tá falando? Eu juro que eu quase entendi o que você tá falando. Mano. Chega aqui. Os caras estão voltando ali. Beleza. Eu provavelmente tenho que diminuir o... Coisa aqui. Aqui em cima. Ainda bem que eu tenho um vassalo aqui pra cuidar de mim, galera. De verdade. Porque eu já tinha esquecido completamente... Ah... Dos... 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 Dos rebeldes aqui. De verdade. Eu já tinha esquecido completamente. O liver desire desses caras vai ser uma porcaria. Moço, boa sorte e o Aka pra lidar com isso aí, né? Quem mandou eu me... Olha que malandro! Ah... Malandrinho. I see you. I see you. Eu tenho que declarar guerra em Joloff. Talvez não. Eu tenho o que eu queria. Se você está... Pode passar. Ah... Falando em pode passar... Ei, Dinamarca. Pera aí. Acho que eu estou perdendo muitos pontos agora. Não! Ei, Dinamarca. Não legal. Air. Você está no meio de uma guerra. Você está tomando surra. Riga está te surrando. Você está atacando. Riga. Numa conquista. Riga, Ordem Livoniano e Bremen na Sol. E você está sendo invadido. Qualitado. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer o Royal Marriage. Somos brothers. Não deixaremos a Dinamarca cair. A Dinamarca é nossa brother. E ela será convertida para a verdadeira religião. É um res que está meio alto, né? A Dinamarca está meio alto, né? Muito bem. Legal. Eu quero, primeiramente, diminuir o Liberdesar de alguém aqui. Pode ser de Marrakesh mesmo. Blockade Ruler. Perfeito. E eu tenho que chutar esse cara aqui. Infelizmente, eu tenho que chutar ele. Ele é horroroso. Então, eu tenho que chutar. Iris, Wariris. Menos 50 de prestígio. E é isso. Só vamos. Só vamos, galera. Só vamos. Se eu for do National Rass, eu posso pegar o cara do Inflation Reduction, por exemplo. Porque eu estou pagando muito dinheiro. Nesses caras. Simplesmente, não dá para manter isso aqui, né? Seria muita grana. E isso aqui, meu Over Extinction eventualmente vai acabar. Então, está controlado. Ou não, né? Deixa eu ver como é que está aqui do outro lado. Eu acho que eu não vou ter... Não vou ter coisa suficiente para conseguir colonizar aqui. Simplesmente, não vou ter. Até aqui eu consigo chegar, está vendo? Mas aqui eu já não consigo. Agora, eis a questão. Quero eu... Queria ver o que tem para cá. Quero eu atrapalhar Portugal e colonizar o Caribe aqui. Ou quero eu... Vir para cá. Isso aqui é meu Range Máximo. Eu realmente não consigo mais do que isso. Tipo, impossível. Ponto de capital, etc. Sei lá. Quanto faz. Waze War Text de graça, talvez. Pode ser. Eu preciso fazer isso aqui. Vou clicar. Vamos ver o que vai rolar aqui. Quatro de Base Tax em Nibolu. Esse cara já está em 50 pontos. Ele está tranquilo. Eu preciso dos burgueses. Preciso que os burgueses fiquem infelizes. Os burgueses... Eles querem um Marketplace, um Trade Depot, ou um Stock Exchange. Em Constantin. Bom, eu posso destruir isso depois, né? Como é que vale a pena? Vamos pegar isso aqui. Eu preciso de opinião com eles. Nem preciso destruir por enquanto. Marketplace. Marketplace é bem inútil. Mas vamos lá. Marketplace. E vamos continuar convertendo coisas. E por enquanto é isso. Minha Tech... Tech 9 está bem longe ainda, né? Tipo, está muito longe. 74 pontos. Muito longe. Simplesmente não vale a pena. Eu acho que eu consegui converter... A capital desse cara. Ainda não? A sua capital está aqui. Você consegue converter isso aqui? Não. Eu consigo. Vai demorar 43 meses. Vou converter para você. Converter para você. Daí eu te ajudo aí no seu... No seu Religious Unit. Estou treinando esse cara. Deveria estar treinando. O plane deveria estar treinando. Como é que eu estou de exército? Eu tenho bastante limite ainda. Você... Tá ok. Fica lá treinando. Não. Eu consigo. Não. Oh, crap. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Por que? Eu preciso chegar aqui. Fala sério. 20 de coisa? Não. Aí está zoando, pô. O que me dá bônus de Colonial Range? Nada. Nada. Não tem nada. O que poderia me dar bônus de Colonial Range? Nada. O que que poderia me dar bônus de Colonial Range, galera? Pelo menos até ele ter o México. O Caribe leva o train direto para Sevilla. É muito vantajoso ter a nação Colônia ali. Meio que tenho que escolher ir para o Income de Gold do México. Ou aumentar o Income por train pegando o Caribe. Então, aqui na verdade é o seguinte. Esse ouro aqui não é muito bom. Não é muito vantagem para mim. Pelo seguinte. O meu Trade Node é aqui. Não tem como o dinheiro que sai daqui chegar aqui. Basicamente é isso. Não tem como. Não nesse início de jogo. Então, eventualmente eu vou ter que mover meu Trade Node ou para cá ou sei lá. Ou para cá. Ou para cá. Meu Trade Node vai ter que ser movido. Para eu conseguir pegar o Tresor de Fleet. Então tem isso. Só que eu ainda vou para o México pelo seguinte. O México ele dá uma colônia muito forte. A colônia do México é muito forte. E por conta disso. Eu prefiro ir para o México. Inclusive eu esqueci de olhar uma coisa aqui. Cara, eu preciso de navio. Eu preciso de Naval Force Limit. Como que eu não consigo ter o Naval Force Limit? Vou ter que deletar alguns navios aqui provavelmente. Cadê vocês? Vocês estão aqui. Eu deveria vir para cá. Cadê? Cadê meus navios? Vocês estão aqui. Eu vou deletar esses sete navios aqui. Núteis. Vou pegar esses navios aqui. Vou pegar esses navios aqui. Eles vão para cá, por favor. Eu tenho que fazer multiple neles. E isso me deu espaço para sete navios de transporte. Sete navios de transporte eu vou criar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E um acima do limite. Acabei com a minha grana. Yay! Uau! Eu estou gastando muito dinheiro. Tipo, muito dinheiro. É, mas na hora que eu vou fazer multiple nesses navios aqui, a coisa dá uma organizada. Não vou pegar isso aqui. Não vale a pena, por enquanto. Eu vou esperar para eu pegar minha próxima tecnologia. Basicamente isso. E onde estão meus mercadores? Tem uma aqui, empurrando a grana de cá. Os meu melucos provavelmente pararam de transferir comércio para mim. Então, por isso eu não estou empurrando tanto dinheiro aqui mais. Isso está ok. E eu também estou aqui. Basicamente eu estou tentando tirar dinheiro dos meu melucos, né? É isso. É isso que está acontecendo aqui. Inclusive eu esqueci de embargar os meu melucos, eu acho. É, eu realmente esqueci. Deixa eu desativar esses caras. Isso aqui vai me economizar uma boa grana. Ok? Só que ainda não está legal. Preciso de mais income. Corrupção. Sinceramente eu não sei o que está fazendo eu gastar tanta grana. Missionário Strength Institution Embracement. Isso aqui vale a pena, hein? O que é isso? Mais um de base tax em algum lugar, ok? Eu estou quase colocando pontos aqui. Estou quase clicando aqui, galera. De verdade. Só para a gente sair do negativo. Não quero ficar com income negativo, não. Ah, deixa eu olhar uma coisa. Oh, crap. A gente vai ficar negativo. Galera, isso aqui é muito azar. Sabe o que é pior? É o seguinte. Cara, isso aqui é muito azar. Eu consigo colonizar aqui. Eu consigo colonizar aqui. Eu não consigo colonizar, sei lá. Aqui, onde eu precisava. De fato. Fala sério. Isso aqui eu acho que é uma nação. É a nação para descer para cá. Isso aqui está quase pronto. Talvez com isso aqui ficando pronto, a gente consiga colonizar naquele lugar. Ok. Eu vou esperar aquilo ali ficar pronto ao invés de começar uma colonização aqui. Eu acho que isso aqui ficando pronto já vai ser o suficiente. Realmente acho. E aí, Dinamarca? Sem herdeiro legal. Mas que eu vi? Prancha? Eu preciso de prestígio. Low, Crown, whatever. Ok. Provavelmente os mamelucos pararam de me pagar o Airparations. Até 95. Mais um aninho só e a gente vai ter problema de grana. É isso. Você pode... Sei lá. O que eu queria olhar, eu já olhei. Vem para cá agora. A coisa que está acontecendo também é que eu tenho um monte de estado com o edito ativo, né? E... Não, vamos fazer isso, galera. Eu vou desativar os editos. Não dá para tancar esse aqui, não. Não ainda. A gente não tem grana suficiente para isso, não. Eu vou... Eu vou focar em um lugar só e depois que eu convertei um lugar só eu vou desativar esses editos. Tem lugares aqui que estão praticamente todos convertidos, né? Eu já deveria ter desativado e não me desativei. Hello there, senhor... João 13C. Seja bem-vindo, meu querido. Posso tirar uma dúvida contigo sobre ROE4? Pode sim, meu querido. Manda aí. Se eu souber te responder, te responderei. Com certeza. Aqui só falta um lugarzinho para converter, para terminar. A Márcia. Isso aqui demora quanto tempo? Só para eu ter uma ideia. 22 meses. Se eu desativar? Só para eu ter uma ideia, galera. Se eu desativar, demora 29 meses. É uma demora considerável, né? É só isso aqui. Eu acho que já reduz bastante a grana que a gente está gastando. Parece que a fonte dos inscritos no game do Waka são mais nítidas. É mod? É mod sim, meu querido. Exclamação. Eu vou for underline mod. Certeza que uma parte não vai para Tunis? Não. Não vai. Nada vai para Tunis. Ou eu tenho que pegar a Gen ou eu tenho que pegar a Sevilla. É o único jeito de eu pegar a grana. Só que eu ainda quero o México da mesma forma porque o México é uma nação colonial muito forte. Vale muito a pena ter ela. Ela pode, sei lá, me ajudar em guerras futuras, as coisas desse tipo. E principalmente atrapalhar esses caras a colonizar. Vale muito a pena. De verdade. É uma das melhores nações coloniais para se ter disparado. Eu vou focar nisso aqui primeiro e depois nós vamos para as Índias. E depois eu vou conquistar essas regiões aqui e tudo mais. Por enquanto a gente está de boa. Bairro Amperes e Morroquias separatistas. Ah, não. Aqui? É sério? Aqui? Não. Amizade. Vou adicionar isso na Trade Company. Será que adianta? Esse cara aqui também está sofrendo Acho que eu não estou com o edito ativo De menos 5 de unrest Se eu tivesse, era só eu colocar ele aqui Daí eu não teria problema Ele usa eles Tem som de estabilidade, não era para eu ter 2? Talvez com aquilo ali acabando Talvez Boa Não, mas é inatos Tanto faz Sei lá Tanto faz Totalmente inútil Ok Acho que eu posso pegar mais territórios dos meus coisas agora Praticamente posso Isso aqui está em 44 E isso aqui está em 33 Isso aqui eu vou poder usar em 98 Daqui a 4 anos Está decaindo quanto? Menos 0,18 Menos 0,24 Então seria 2 pontos a cada Hello Dercio ou Dudu Ramalho Muito obrigado Pelo seu subzão, meu querido Faga parabéns pelo ótimo trabalho com os vídeos Pena que não consigo acompanhar sempre as lives Muito sucesso Obrigado demais, meu querido Tamo junto Muito obrigado por usar seu tweet prime aí Com o meu canal Significa muito para mim de verdade, cara Tamo junto, meu querido Obrigado por estar participando hoje aí também Da live, cara Bom demais isso aí Tamo junto Ajuda infinito a live Deixa eu voltar as contas, né Então esse cara aqui ele está queimando 2 2 pontos 2,4 A cada 10 meses são 2,4 pontos O que significa que em um ano Aliás, perdão O que significa que em 20 meses São 4, né Então vão ser pelo menos 40 meses Na verdade são 48 meses Vamos se frutar que são 50 Vou perder 10 pontos basicamente Vai ficar elas por elas Perder mais de 10 pontos Então eu tenho que clicar agora É uma porcaria porque provavelmente Esses caras vão se rebelar Quase certeza Oh crap Mas eu precisava clicar Bora que eu não perco isso aqui Thank you Vou fazer isso aqui Isso, olha isso Mas pegar mais territórios deles agora Significa fazer grana Mais grana daqui a pouco Isso aqui agora está ticando para cima, tá galera Isso aqui vai ticar para cima Então está tranquilo Eu fiz conta desse cara errado Porque para mim Que ele estava com mais de 50 pontos Tá Então esse cara aqui Eu não contava Eu devo ter olhado algum outro número Que não era exatamente o que era Para eu ter olhado Tá Converti Esse A capital desse cara Para Não What? Converti aqui Não Eu tinha What? Você mudou sua capital? Esse cara mudou a capital Eu achei que eu tinha convertido a capital do cara Fala sério Deixa eu olhar isso aqui Tem algumas províncias aqui perdidas Está vendo? Isso aqui está sendo convertido Que é maravilhoso E tem esse lugar aqui Que Terminaria de converter Eu quero converter Kosovo Na verdade Eu quero converter esse lugar aqui Tem um pouquinho de unrest Mas Iris Quanto tempo levaria aqui? 40 meses Uau Se eu ativar o edito 28 meses Bem mais aceitável Depois eu vou sentar esse exército ali em cima Com certeza o que eu não vou fazer é clicar aqui Na autonomia Tá Assim De verdade o liberdezário desses caras está me preocupando Não que eu ache que alguém vai me declarar guerra por conta disso Mas Mas está me preocupando Senhor dele legal Ainda é um cara Ainda é um valor Ainda não Não vou pegar isso aqui Eu quero as minhas tex Eu adoraria que isso aqui terminasse também Eu acho que isso aqui está um pouco mais próximo disso aqui Do que essas províncias aqui Na verdade é fácil 488 Talvez Talvez Acho que eu não posso fazer shift consolidente Acho que o meu exército custa mais caro por causa disso aqui Não custa? Tentado de paz com o Marrakech terminou Que é ruim É Não tem muito que eu possa fazer com esses caras Tentar conectar isso aqui tudo Porque o lugar que eu quero explorar mesmo é essa região aqui agora Um advisor meu morreu O militar Land maintenance modifier Maravilhoso Tudo Durudu Arcus Desbraided Training aqui Tem um pouquinho de unrest Tem que ficar de olho nisso Vamos ficar Em In 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 Esse lugar aqui Oh God Oh God Cadê meus Cox Cox Vocês vão ficar aí Tem algum Kog Saindo por aí Cadê Tem dois sendo feitos em algum lugar Aqui São 18k Tá, eu vou pegar esses exércitos Aqui deveria ter mais um regimento Não sei porque que não tem Quero vocês aqui do outro lado Do universo